Povo lindo de Japeri, Deus abençoe a todos, nós amamos vocês. Lá vem Pedro Zé, Lá vem Pedro Zé, um maldecido, pobre, indivinino, filho do sertão. Trazendo no peito a dor, a mágoa viva, fruto de uma civilização. Nas mãos todo o ódio, de um mundo que o traiu, pela injustiça e a solidão. A injustiça e a solidão. A injustiça e a solidão. A injustiça e a solidão, mas não tem problema, não, eu sou cabra, eu acho sim senhor. E não é tão fácil, me vencer, conheço os histórios de uma flor. Lá vem Pedro Zé. Chegando na tal cidade grande, verso de toda injustiça social. Eles só querem uma saída, apenas uma chance para trabalhar. Sou um homem de bem, de uma família que é humilde, mas que tem no coração. A vontade de ajudar, e quando a fome me abateu, e o desespero me alcançou. Fui a uma igreja a recorrer, e o homem então pra mim falou. Que que é rapaz? Você tá de porre, sai pra lá seu vagabundo, você pode trabalhar. E em lugar de santos, você não pode entrar bêbado, e não pode nem fumar. E quer saber mais, vai dando fora rapidinho, e senão vou te expulsar. E se não vou te expulsar, e se não vou te expulsar. E se não vou te expulsar, então Pedro Zé saiu de lá, pela primeira vez chorou. Eu não tinha vontade de viver, e aí foi que eu me planejou. Eu vou me matar. Sou pobre, coitado, tô cheirando mal danado, e não tenho onde ficar. Mas jura, vou se expulsar no fundo do meu peito, eu só queria aguentar. Meu Deus me perdoe, sei que é pecado de morte, mas não vou continuar. E aí eu pergunto a vocês, o que é difícil se amar, o que é difícil se ajudar, porque tanto mal existe aqui. O que foi deixado para nós, amarmos como eu vos amei. Porque não lutamos pelo bem, qual é o sentido de viver? Mas Deus sabe tudo o que ele faz, e não deixaria isso assim. O pobre Pedro Zé, homem bom, nunca merecia esse fim. Só um é que dentro da igreja, três pessoas ouviram ele falar. Me seguiram a noite inteirinha, com muita vontade de te ajudar. Pedro Zé foi pra ponte e reuniu teu herói, e dali só queria se atirar. Mas três vozes gritaram com emoção, vão se atirar e não, Deus te ama, Zé. Vem pra cá, nós viemos te levar. Pedro então escutou o seu coração, oh mulher, que a bondade é maior do que o mal que irá. As vezes aceitam o seu coração, oh mulher, que a bondade é maior do que o mal que irá. Vão pra minha terra, quero ver Maria, e com ela eu quero me casar. Lá vai Pedro Zé. Lá vai Pedro Zé. Ou a som antes Zé. Deus te ama, Zé. Vão se esquece, não Zé. vai Pedro. vai Pedro. A CIDADE NO BRASIL 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 Será a ideia da terra para alguém se reeleger Já aposentaremos aos 60, aos 50 Seremos magabuntos, magabuntos novamente desde 15 O país de nossa paz é mãe gentil Viva os deputados do Congresso, exploração católica da pobreza Viva a utopia, mãe gentil, viva o Brasil, viva o Brasil! Vamos decretar a Revolução Vamos decretar a Revolução Vamos decretar a Revolução Vamos decretar a Revolução A Revolução da palavra Pela palavra de Deus A Revolução do amor ao próximo E do amor a Deus acima de todas as coisas Vamos decretar a Revolução 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 Todo mundo é alguém para si e para o seu semelhante Debaixo desse céu, sob a luz do mesmo sol Somos todos iguais nesse universo regido por Deus Com sabedoria, com equilíbrio e com amor Quem é quem? Somos todos os componentes desse rosto chamado Brasil Somos o rosto da pátria Somos a fé e o amor Somos uma multidão de iguais Somos uma multidão de iguais Semelhantes sons, ilusões Direções diversas na conquista Somos uma multidão de iguais Dos ideais Dos ideais Universais Somos uma multidão de iguais Não se escreve o nome de um homem Em tudo o que ele faz Mas onde ele põe suas mãos Estão as digitais Não importa qual a cor do homem Como ele se veste De onde vem Dentro de um castelo Ou de um barato Ele é o bem O bom que tem É guerreiro nessa disputa E onde ele estiver O respeito por sua luta É tudo o que ele quer Debaixo desse céu Sob a luz do mesmo sol Todo mundo é alguém Quem é quem Nesse mundo todo mundo é alguém Quem é quem Nesse mundo todo mundo é alguém Da semente ao perigo Quantos são Quantos são Quantos são Pra fazer chegar a mesa o pão O pão Do barro até o topo De um arranha-céu Arranha-céu Quantos estão Nessa missão Nessa missão Todo ser humano é importante Naquilo que ele faz Existem caminhos distantes Mas todos são iguais Por isso Por isso quem é quem Se lhe aos olhos de Deus Todo mundo é alguém Quem é quem Nesse mundo todo mundo é alguém Quem é quem Quem é quem Quem é quem Quem é quem Nesse mundo todo mundo é alguém Quem é quem Nesse mundo todo mundo é alguém Quem é quem Quem é quem Nesse mundo todo mundo é alguém Quem é quem Quem é quem Quem é quem Quem é quem Nesse mundo todo mundo é alguém Quem é quem? Quem é quem? Nesse mundo todo mundo é alguém Quem é quem? Quem é quem? Nesse mundo todo mundo é alguém Quem é quem? Quem é quem? Nesse mundo, todo mundo é alguém Quem é quem? Quem é quem? Nesse mundo, todo mundo é alguém Quem é quem? Quem é quem? Quem é quem? Refazer a vida, sem lamentar o que passou Quando o dia amanhecer Se uma lágrima já não te deixa ver E não chegou a fim É preciso abrir o coração e ver Que Jesus se...